Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o novo vice-líder de governo na Câmara Municipal, o vereador Wanderlei Porto, do Patriota, pela primeira vez presencialmente com a gente aqui. Bom dia, vereador, bem-vindo, prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Patrícia, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem pela Rádio Super. Pra mim é uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez no programa, primeira vez presencial. Já tivemos participações em outras três oportunidades e é sempre uma honra, uma alegria estar nesse conceituado programa. Prazer é nosso te recebê-lo aqui e a gente conversou várias vezes online em função da pandemia, pelo menos agora a gente tem essa possibilidade, esse refresco, entre aspas, pra poder receber os nossos convidados novamente aqui no estúdio, que é muito melhor no tete-a-tete do que no online. No online nos ajuda muito, mas o tete-a-tete é outra coisa. Vereador, eu queria começar falando com o senhor, primeiro, a respeito dessa sua chegada a essa posição de vice-líder do governo na Câmara Municipal. E eu queria até resgatar no tempo que o senhor foi um vereador muito crítico à gestão Alexandre Calinho, em especial o segundo mandato agora, desde que o senhor assumiu também o mandato de vereador. Mas, com a chegada do prefeito Fágio Noman, a gente viu uma mudança da correlação de forças políticas mesmo, tanto na Prefeitura, quanto na Câmara Municipal. Eu queria perguntar para o senhor o que foi determinante nesse convite que o senhor recebeu, e no fato de ter aceitado também esse cargo de vice-líder do governo. Rodrigo, hoje a gente vive um novo momento em Belo Horizonte, um novo tempo em BH. Nós tivemos uma gestão anterior que, por parte do Executivo, não respeitava a Câmara Municipal, não respeitavam os vereadores. Então, era uma relação difícil. E no início do mandato, eu lembro que nós chegamos a nos reunir com o prefeito Alexandre Calil, colocamos ali toda a disposição em ajudar a cidade naquilo que fosse bom, e em nenhum momento ele se importou com isso. A partir do momento em que teve um projeto de lei dele, que foi rejeitado pelos vereadores, e eu até fui a favor do projeto, diga-se de passagem. Ali ele começou a atacar a instituição de uma maneira desleal, covarde, ao ponto até mesmo de humilhar a votação de vereadores em entrevistas, e ele se esquecendo que ele disputou uma eleição contra 14 candidatos. E os vereadores disputaram uma eleição onde haviam 1.550 candidatos. Então, é obviamente que a votação é desproporcional. E com isso, sempre desrespeitando, e depois num segundo momento de uma mudança de regimento interno, ele se voltou contra o nosso bloco. E com isso, eu fazia parte com mais juntamente aproximadamente 18 vereadores, por isso que éramos vetados de sermos atendidos na prefeitura. O secretariado não podia nos receber de uma forma antirrepublicana, e com isso prejudicou muito até mesmo o nosso trabalho. Era cerciando ali o nosso direito de trabalhar, de exercer o mandato, de levar as reivindicações daqueles que nos elegeram. Então, foi uma relação muito conturbada e essa falta de respeito. Quando o FOAD assume, e nós já vamos completar aí quase 100 dias, houve uma mudança radical por parte nossa e por parte do FOAD. Nossa por quê? Porque nós temos que acreditar. E o FOAD chega com muitas boas intenções, com uma equipe bem ajustada, ali capitaneada pelo Josué Valadão, que foi secretário comigo na gestão do Márcio Lacerda, um homem competente, capaz. E com toda essa equipe, a gente hoje acredita que... e o FOAD e toda a sua equipe quer o bem para o Belo Horizonte. Então, quando ele passou a chamar vereador por vereador, abrir as portas da prefeitura, e o FOAD sempre diz, independente se o vereador é oposição ou situação, vai ser atendido na prefeitura, vai ser um tratamento republicano. Então, isso tudo nos motivou a aceitar o convite, feito ali pelo líder de governo, Bruno, e referendado pelo Josué Valadão, e também pelo prefeito FOAD. Então, a gente está nesse novo desafio, e acreditando muito e querendo fazer muito pela cidade. O que é que vem a ser a prioridade nesse momento, vereador, que o governo está apontando hoje para o Bruno Miranda, que é o líder, para o senhor, e agora também para o vereador Wesley, que é o outro vice-líder de governo? É construirmos uma cidade nova. Construímos o Belo Horizonte. Passamos agora pela questão do transporte, que é um problema. Participei ativamente ao lado do Gabriel Azevedo, do Reinaldo, do Braulio e do vereador Claudinei, da CPI, da Caixa Preta, da BH Trans. Provamos ali, com muita maestria, até mesmo direcionada pelo Gabriel Azevedo, todos os trabalhos ali, o cartel que há em Belo Horizonte, a forma fraudulenta que foi feito o contrato, e hoje é um problema que se arrasta na cidade. A gente defende um novo contrato, um novo formato, mas, enquanto isso, há um problema no momento. Então, foi aprovado o subsídio, que votamos de forma extraordinária na semana passada, e não simplesmente dando dinheiro para as empresas, como o Alexandre Calil fez, sem passar pela Câmara, mas fazendo um subsídio com responsabilidade que a empresa tem que cumprir, que as empresas, se elas não cumprirem 17 itens que foram colocados ali, esse subsídio é encerrado. Então, é com muita responsabilidade que a gente quer trabalhar pela cidade, e pensando, de toda forma, o melhor para o cidadão de Belo Horizonte. E, pensando nisso, tem algum projeto que alcance a área social da cidade? Porque basta nós percorrermos ruas e avenidas, principalmente na área central, para nós percebermos que aumentou bastante a população de rua. Tem alguma política pública para poder dar uma assistência para resgatar essas pessoas da rua, dar uma dignidade, uma política de empregos para essa população? É isso que nós começamos a discutir. Até mesmo na Câmara Municipal, o vereador Braulio, ele tem montado todo um plano de trabalho em relação a isso, para a gente sentar com o Executivo e pensar uma solução. De fato, acho que a pandemia, ela explodiu ainda mais essa situação. até vi hoje uma prefeitura dando incentivo a quem ali até mesmo oferecer emprego ao morador em situação de rua. Então, nós temos que pensar várias estratégias, porque hoje, praticamente, a gente percebe que o terceiro setor que atua nessa área. Mas nós precisamos de uma política efetiva, direcionada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, e nós queremos construir isso junto. Então, está no momento de construção, diante de um problema grave que está afetando toda a cidade. Vereador, eu queria falar com o senhor também a respeito de uma audiência pública que ocorreu ontem na Câmara Municipal. É até interessante, porque há poucos dias, nós discutimos aqui na redação, estava conversando a Patrícia, a Ana Clara Brandt, que é a editora aqui do caderno de Soft News e do Magazine do Jornal Tempo, e eu, e a gente falava do abandono no qual se encontra o zoológico de BH. E sei que ontem houve uma audiência pública na Câmara que discutiu esse assunto. O senhor foi, acho que foi até quem fez o pedido dessa audiência. O que é que essa audiência efetivamente discutiu, vereador? E chegou-se a alguma conclusão? Porque eu levei meu filho há pouco tempo agora ao zoológico, e o cenário que eu percebi é de um abandono assustador. Para quem viu o zoológico de Belo Horizonte, na nossa infância, a gente está aqui numa faixa de idade todo mundo parecida, quem viu o zoológico na nossa infância e quem vê o zoológico de Belo Horizonte hoje a diferença é assustadora. Verdade, Rodrigo. O que a gente pensa é num conceito até diferente em termos em relação ao zoológico. A gente percebe que a sociedade vem evoluindo e hoje se pensar na questão principalmente comercial de ter um animal ali preso, um animal privado de estar vivendo a sua liberdade em troca daquilo que é o mercado, é complicado a gente pensar dessa forma. Belo Horizonte faz uma gestão até responsável quanto a isso em questão dos animais. Fizemos também uma visita técnica no zoológico para constatar toda essa situação de infraestrutura e das espécies que ali estão. Eu particularmente defendo que as espécies que poderiam serem novamente reintroduzidas à natureza que fossem, mas a PPP, a Prefeitura ao fazer uma sondagem, ela está fazendo uma sondagem de mercado e com isso, juntamente com a vereadora Duda, nós fizemos essa audiência ontem onde foi debatido todos os aspectos dessa PPP. Por certo, eu que defendo parceria público-privada, visto que já deu certo na saúde e na educação de Belo Horizonte, a questão das construções das EMEIs na área da educação e os centros de saúde novos, já foram 40, todos construídos pela PPP, a gente percebe que isso trouxe uma qualidade e efetividade para o serviço. E pensando nisso, na questão do zoológico, obviamente que a PPP, ela poderá melhorar toda essa infraestrutura que ali possui, mas o que a gente discutiu ontem, ouvindo, foi uma tarde muito enriquecedora, ouvindo vários biólogos, advogados dessa área, ouvindo o próprio cidadão, os servidores públicos também que ficam preocupados com essa mudança, é um debate ainda que vai ser mais extenso, a gente precisa de mais sempre para entender tudo aquilo, porque está muito ainda prematuro, o que a Prefeitura já lançou, então o que a gente espera é que a infraestrutura seja melhorada, mas há uma preocupação nossa exclusiva ali com o bem-estar animal. Então, como que seria essa relação, como que seria feita a exploração comercial do lugar, porque a gente defende mais a questão da conservação da espécie, a forma de educação ali para as crianças, e não uma forma exploratória, mercantilista, vamos dizer assim, do animal. Então, a gente espera que isso possa, vai avançar, mas com a gente acompanhando de perto cada etapa. E o zoológico existe não só aqui em Belo Horizonte, mas em diversas cidades, em vários países, é uma prática que tem, resguardar ali os animais, cuidar deles, e até apresentar a gente, que muitas vezes a gente não tem oportunidade, e a África, para ver um leão, por exemplo, está ali. E tem muitos grupos, muitos ativistas que defendem a causa animal de uma maneira muito legítima, mas o senhor percebe também algum radicalismo nessa área, porque tem uns que defendem que não haja zoológico. Exatamente. O que a pessoa defende, principalmente no meio da causa animal, é um animal, ele ser privado da sua liberdade. Esse é um ponto. Muito se fala em santuários, onde os animais têm um espaço maior, têm uma forma de conservação melhor, que também serve para esse papel educacional. Então, obviamente, que a gente tem animais ali que não tem como serem introduzidos novamente à natureza. Ou foram acidentados, ou até mesmo quem nasceu ali em cativeiro tem uma dificuldade enorme de se readaptar ou adaptar, melhor dizendo, à natureza. Então, há todo um debate que é bem amplo nesse aspecto, até mesmo se há esse radicalismo ou não, se há uma... Eu acho que a gente tem que achar um meio termo, tem que achar um equilíbrio. essa questão educacional, ela é importante para uma criança entender qual que é o papel de cada espécie, até para ela também aprender sobre essa relação entre o ser humano e o meio ambiente, porque hoje isso é um fato que a gente está vivendo. Nós estamos hoje ainda tendo a pandemia fruto de uma relação animal e ser humano. Aí vem a varíola do macaco, que é a mesma coisa. Então, assim, tem que haver uma conscientização dessa relação. e quanto mais a gente preservar o meio ambiente, nós estaremos também sendo preservados de doenças, de zoonoses, de pandemia. Então, é muito nessa linha que é importante debater. O senhor falou, vereador, sobre a questão do bem-estar animal, da questão ambiental deles, da relação entre os visitantes e os animais. Na audiência, foi discutido também a questão do valor que se paga das entradas para o zoológico. A sensação que a gente tem é que é um valor muito caro que se cobra hoje. No domingo, por exemplo, que é o dia de maior movimento normalmente no zoológico, a gente está falando de quase 30 reais para a pessoa entrar com o carro e de mais 11 reais e 80 centavos, salvo engano, por pessoa dentro desse veículo, com as crianças pequenas não pagando. Mas, no fim das contas, tem sido um passeio que antigamente era muito popular e se tornou mais caro nos últimos tempos. Essa foi uma questão discutida, pensando até na lógica da PPP, que talvez possa, quem sabe, aumentar a eficiência e diminuir um pouco o valor? Pois é, isso foi debatido de certa forma na audiência, porque quando se fala de PPP, a gente imagina que é uma empresa que vai investir e que precisa recuperar esse investimento. É legítimo. Então, há uma preocupação em relação a exatamente isso. Uma vez que vai fazer ali investimentos, como que seria o preço disso? é algo que, como eu disse, é uma sondagem de mercado que a prefeitura está fazendo e captando ali interessados e quando chegar nesse ponto de ter ali os interessados, é que deve-se definir o modelo, o formato, como que seria essas entradas, se seria possível ser mais barato, que a gente, já que a gente tem aquela atividade ali, que ela fosse acessível também a toda a população e concordo também em relação ao preço de ser um preço alto. Temos que discutir isso com a prefeitura também, ver um formato para atrair mais a população a participar disso, mas tendo acesso. Há um papel social também que é preciso se pensar em torno disso. Ô, vereador, tem uma pergunta de um ouvinte aqui que eu queria fazer para o senhor. A gente, sempre que possível, privilegia a nossa audiência, o João Marcos do Bairro União, que sempre está conosco aqui participando, ele quer voltar na questão do transporte, que o senhor falava agora há pouco. Ele pergunta aqui o seguinte, Rodrigo, bom dia, bom dia Patrícia, bom dia aos ouvintes. Eu queria perguntar ao vereador se existe de fato uma boa vontade da prefeitura para rever o contrato das empresas de ônibus. Ele falou que o subsídio é uma questão emergencial necessária, mas a saída real para o transporte é um novo contrato. A prefeitura está disposta efetivamente a discutir essa questão? O comitê tem discutido isso, porque imaginar que a gente ficaria refém desse contrato até dois mil e vinte e oito, porque é um contrato que foi celebrado em dois mil e oito com essa validade de vinte anos. É temerário para a cidade. Então, há um comitê que discute isso, até também é uma pauta que o Gabriel Azevedo conduz e sempre fazendo essa pressão. Nós precisamos rediscutir, tem que ter uma forma de achar um equilíbrio, eu sempre bato nessa tecla do equilíbrio, para que a cidade, a população não seja penalizada, porque hoje ninguém está satisfeito com o transporte público. Eles não cumprem horário, não tem um transporte de qualidade, não tem ali o agente de bordo, então tudo isso tem que ser revisto, tudo isso tem que ser colocado no papel. A gente espera que com o subsídio agora, os horários voltem a ser cumpridos, porque se eles não cumprirem, eles perdem o subsídio, é um desformar e não também aumentar a passagem. Então, aquilo que o ouvinte disse, é algo emergencial que era necessário, mas nós não podemos ficar refém desse contrato até 2028. Sobre a questão da BH Trans, que é também uma queixa recorrente da população sobre a maneira como a BH Trans tem gerido trânsito que na capital, tem alguma previsão de vocês tentarem um diálogo maior para que essa administração melhore aqui na cidade? Pensando até também na perspectiva de que a Sumob já foi criada, a Superintendência de Mobilidade Urbana também, que vai substituir a BH Trans no futuro. E que tecta isso também? Fala pra gente. Isso tem uma transição para se tornar a superintendência ali, já foi assinada pelo ex-prefeito e a gente espera que isso traga ali uma melhoria real. Hoje na BH Trans a gente conta com excelentes profissionais, o que a gente precisa é que a BH Trans fosse mais aberta a ouvir, a ter mais diálogo e eu acho que é um ponto também que o atual prefeito, o senhor Foad, irá também tratar, pensando exatamente nisso, pensando ali na cidade como um todo, na mobilidade, então eu creio que a superintendência ela terá uma forma de conduzir isso de uma melhor maneira possível. Hora do Bate Pronto. Vamos lá. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. O vereador senhor já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping pong com a gente, combinado? Correto. Começando aqui então, qual a prioridade como vice-líder de governo na Câmara? Trabalhar pela cidade. A relação com o prefeito Foad Numan? Mil por cento. E o ex-prefeito Alexandre Calil? Uma decepção. O governador Romeu Zema? Acredito muito nele, no seu potencial. Nelly Aquino, a presidente da Câmara. Excelente pessoa, tem conduzido a Câmara com muita maestria e muito nos orgulha de ter a Nelly presidente. Vanderlei Porto em dois mil e vinte e dois. Segue na Câmara ou vai tentar algum voo mais alto? Sigo na Câmara, cumprindo o mandato até o final. É um compromisso de campanha que a gente vai seguir a risca. Vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do Patriota. Ele é o novo vice-líder de governo na Câmara Municipal, escolheu feita recentemente no Legislativo. Nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Vereador, muito obrigado pela presença, prazer em recebê-lo pela primeira vez presencialmente por aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, Patrícia, todos os ouvintes e parabéns pelo programa, levando sempre informações aos nossos cidadãos. Muito obrigado, vereador. Obrigado, persönlich. Obrigado.